Por sorte, Raimundo Nonato Souza Filho não foi assassinado por assaltantes. Ele conduzia uma moto XTZ de cor laranja quando foi surpreendido por assaltantes ainda não identificados em uma moto Titã. A tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira, na Avenida das Normalistas, bairro Nova Parnaíba. Eles queriam dinheiro. O jovem tentou se refugiar subindo uma calçada, bateu no portão de uma casa e tentou entrar. Mas foi surpreendido com o revólver na cabeça. Quando seria morto, a arma não disparou e correu para dentro da casa. Aí quando ele vem na entrada mesmo da curva, o cara bateu aqui, ele bateu em movimento a moto. Aí quando eu vi que o revólver, ele assalta, eu acelerei, ele acelerei, ele chegou bem aqui na esquina, ele atirou. E atira, 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 atira. Aí ele não pegou. Eu me pude aqui por curva aqui, aí desceu da moto. A arma saiu? Não, bateu com a toleta. Ah! Ele atira, 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 atira. Aí o cara desceu da moto aqui, veio caminhando ainda, com maior autoridade, veio aqui, pegou bem aqui ainda. Ele desceu da moto? Desceu da moto ainda. Aí pediu dinheiro, pediu dinheiro, aí ele atirou de novo. Aí ele atirou de novo, ele não vai ter correto para dentro da casa. Em seguida, os assaltantes fugiram e o sentimento de insegurança ficou. Eu sei, eu sei que a segurança na cidade de Parmaíra, você não está... Está para ver que a pedida está a pedida, está a menina? Não, isso aí, ele já veio, já analisado. E aí, ele já está aqui.